Oi meninas, e aí, tudo bem? Hoje eu tava aqui gravando um outro vídeo e de repente eu olhei pra câmera e falei assim Nossa, eu tô bonita hoje Eu queria te perguntar, quantas vezes você fez isso no último mês? Quantas vezes você se olhou no espelho, você sorriu pra você, você se achou bonita? Porque eu tenho certeza que você é bonita, que você tem coisas lindas no seu corpo, no seu rosto Dentro de você, eu tenho certeza absoluta Só que a gente tem uma tendência enorme pra se focar nas coisas negativas Pra falar, ah, não gosto do meu cabelo, não gosto do meu sobrancelho, não gosto do meu dente Ai, a minha unha é assim, ai, a minha pele não é boa Ai, meu Deus, tem uma espinha, ai, apareceu uma ruga A gente tende sempre a se focar nas coisas ruins E aos poucos a gente vai minando a nossa autoestima A nossa própria imagem começa a ficar distorcida na nossa cabeça E o que eu quero te propor hoje é que você se valorize mais Você veja as coisas boas que você tem Com certeza são muitas, com certeza muita gente gosta muito de você Só que acima de tudo, você tem que estar bem com você Você tem que se amar, sabe? Você tem que gostar de você, você tem que cuidar de você Esse seu corpo é único Só existe esse, não tem como trocar E a nossa missão é cuidar dele Desde que a gente nasce até o dia que a gente morre A gente tem que alimentar ele, a gente tem que cuidar bem dele A gente tem que dar água pra ele Tem que respirar, né? Então, o meu conselho de hoje é esse Se olha no espelho e enxergue o melhor de você E fale, sim, hoje eu tô bonita Hoje eu tô me sentindo bonita Hoje é um dia normal, eu não fiz nada especial Eu nem arrumei meu cabelo Simplesmente passei um pó na cara e vim aqui falar com vocês Tá uma luz bonita lá fora E a imagem, eu acho que ficou bacana Mas é muito mais simples do que parece Se valorize mais, se ame mais Porque você merece, tá bom? Beijão! Beijão!